Música Música E deixa ela passar É um bonde das gostosas Treinado e perigosa Não toca, não mexe Vai ter que respeitar Elas tão super 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 Elas tão super 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 poderosa Testou com o Kaysa Super poderosa Tô super 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 poderosa Tô super 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 poderosa Sai a curtinha com mão no cabelo Botão vermelho e ela se joga Rejaga 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 Sucesso Tamo junto, hein Ó Pedrado, hein, Kaysa Ó Ó Rapaz, já vai embalando Deixa ela passar Rebensou, moleque Abre o espaço E deixa ela passar Abre o espaço E deixa ela passar É um bonde das gostosas Treinado e perigosa Não toca, não mexe Vai ter que respeitar Não toca, não mexe Não toca, não mexe Vai ter que respeitar Não toca, não mexe Vai ter que respeitar Elas tão super 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 poderosa Elas tão super Super Elas tão todas maquiadas Todas perfumadas Todas arrumadas Cuidadão com as perigolas Elas tão super 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 poderosas Tão super 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 poderosas Tão super Abre o espaço E deixa ela passar Abre o espaço E deixa ela passar É um bonde das gostosas Treinado e perigosa Não toca, não mexe Vai ter que respeitar Não toca, não mexe Super poderosas Tão super 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 poderosas Tão super 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 poderosas Não toca, não mexe Vai ter que respeitar Não toca, não mexe Vai ter que respeitar Elas tão super 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 poderosas Elas tão super 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 poderosas Tão cara de maldade Porque sabe que provoca TK e Henrique Silva, confere aí. Caesares Superpoderosas e a gente já tá com 4 mil views. Júlia Gama com Ser Feliz é Se Encontrar aí, ó. Ela já tá em duas playlists editoriais, Pop Leve e Praiana. Abre espaço e deixa ela passar. Abre espaço e deixa ela passar. Eu conde das gostosas, treinado e perigosas. Não toca, não mexe, vai ter que respeitar. Não toca, não mexe. Cheguei em São Paulo, o grande Mercury, Itaí, Bibi. Gente, demais. Meus parceiros, eu amo. Sucesso, tá? Grazi, muito obrigado pelo carinho, todo mundo está. Valeu. Depois vou mostrar pra vocês o hotel maravilhoso. Vocês conhecem, né? Sempre eu tô aqui em São Paulo, né? Mas amanhã, o dia maravilhoso vai ser. Tem muita novidade. Bate. Abre espaço e deixa ela passar. Abre espaço e deixa ela passar. Eu conde das gostosas, treinado e perigosas. Não toca, não mexe, vai ter que respeitar. Não toca, não mexe. Vocês acharam que Pizzavara é só em Curitiba? Não, 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 não. Tem aqui em São Paulo também. E hoje estão abrindo em Santa Mara uma nova unidade. Então, gente, você pode entrar pelo site, fazer seu pedido. Aqui, gente, portuguesa. Quem não gosta de portuguesa? Cebola. Hum, calabresa. Amo demais. A bareia, obrigado, tá? Gente, vou deixar o Instagram deles aqui. Vai lá, faz seu pedido de pizza. Vem rapidinho e bem quente. Tamo juntos. Parabéns. Música nova. De quem é trabalho? Abre espaço e deixa ela passar. Abre espaço e deixa ela passar. É um bonde das gostosas, treinado e perigosas. Não toca, não mexe, vai ter que respeitar. Não toca, não mexe, vai ter que respeitar. Elas são super, super, super poderosas. Elas são super, super, super poderosas. Testou com o Kaysa. Entrei aqui de manhã cedo fazer uma live e conversei com a Raquel. Olha que chique demais me sentir. Gente, a Raquel, ela tatuou meu nome árabe no braço. Nossa, que antebraço dela. Cara, fiquei chocado. Muito feliz, de verdade. Ô, Raquelzinha, meu amor, que Deus te abençoe. Espero que você não ficou arrependido de ter feito essa tatuagem. Ah, mas demais, gente. Vou botar aqui a fotinha dela. Deus te abençoe. Super poderosas, tô super, super, super poderosas. Tô super, super, super poderosas. Sai a curtinha com mão no cabelo, bota um vermelho e ela se joga, 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 joga. Amores, caraco. E hoje? Esquece. Cheirinho de sucesso. E hoje? E hoje? Super poderosas, tô super, 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 super poderosas. Tô super, super. E hoje? Não toca, não mexe, vai ter que respeitar. Não toca, não mexe, vai ter que respeitar. Elas tão super, super, super poderosas. Elas tão super, 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 super poderosas. Tão os cara de maldade porque sabe que provoca. Elas tão super, super, super poderosas. Tão super, super, super poderosas. Sai a curtinha com mão no cabelo, bota um vermelho e ela se joga, 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 joga. Elas tão todas magas.